Presta atenção, você não tem que conviver com pessoas tóxicas, mesmo que ela seja a sua mãe. Mãe, fica aí. Precisou de ajuda? Vou lá e ajudo e saio de novo. Vou lá e ajudo e saio de novo. Você não tem que fazer isso. Você está escolhendo fazer isso, por quê? Porque a sua necessidade de se sentir pertencente, a sua necessidade de se sentir amado, faz com que sua autoestima esteja lá no chinelo e você seja permissiva que os outros te tratem de uma maneira absurda. Ai, como ela é boazinha, ela faz tudo o que eu peço. Isso não é ser boazinha, isso é ser imbecil. Isso é ser idiota. Isso é não ser protagonista da própria vida. Tem pessoas que mandam na sua vida mais que você, porra. E você não tem cinco anos de idade mais, não. Até quando vai ficar levando cascudo, sem falar nada? Até quando vai ficar levando murro, mudo? A galera só dando porrada, porrada, porrada e você calada. Até quando, brother? Porra, não está na hora não de cometer uns erros novos, não? Não está na hora de cometer erros de gente que está melhorando, que está prosperando, que está querendo ser melhor que ontem, não? Porra, vocês reclamam de tomar banho gelado, porra. Tomar um banho gelado é difícil? Entra debaixo d'água, grita, foda-se. Me chama de fila da puta, não estou nem aí. Mas faz, caralho. Para de arrumar desculpinha para as coisas. Porque se tu não consegue transmutar uma mudança de a partir de hoje vou tomar um banho gelado, quando é que tu vai ter coragem de demissão do teu emprego e tu odeia? Quando é que tu vai ter coragem de pedir para separar desse casamento merda que tu já está aí falido há não sei quantos anos? Quando é que tu vai ter essa coragem se tu não consegue tomar um banho gelado, se tu não consegue bater uma cota de água, se tu não consegue treinar todo dia? Quando é? Sabe quando? Nunca, velho. Nunca, porque você está a cada dia criando uma pessoa que resiste à mudança. E nós somos bons naquilo que fazemos todo dia. Se todo dia você posterga iniciar um processo de melhoramento, você fica muito bom e sempre deixa para depois. Você está aí com o casamento acabado há dois anos e não pediu o divórcio ainda. E aí? Está há quanto tempo com essa barriga aí? De geleia. E só faz reclamar, mas não para de fazer as merdas que faz para manter essa barriga de geleia aí. Está há quanto tempo fudido de dinheiro? Há quanto tempo estás fudido de dinheiro? Porra, estou fudido, estou querendo. Mas não abre mão da cerveja. Não abre mão do iFood. E aí, velho? Até quando? E aí vem a autossabotagem. Vem a autossabotagem. Ai, meu, mas pelo menos... Não, eu não vou parar com a minha pornografia, Guto. É o único prazer que eu tenho e é de graça. Olha o ciclo vicioso de novo. De quê? De deixar para depois.